Todos os anos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia demonstra compromisso ao servir à comunidade e compartilhar a mensagem de salvação de Cristo por meio de diferentes iniciativas de serviço. Segundo relatórios da sede da denominação na América do Sul, mais de 28 mil projetos de serviço foram realizados em 2022. Entre eles, unidades móveis que são veículos adaptados que oferecem serviços gratuitos a comunidades necessitadas. A ADRA, a Agência Humanitária Adventista, também respondeu a emergências e catástrofes como terremotos, inundações e incêndios, trazendo recursos financeiros, materiais e profissionais aos atingidos. A Ação Solidária Adventista, ASA, também beneficiou mais de meio milhão de pessoas na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai, distribuindo gratuitamente mais de 4 milhões e meio de quilos de alimentos. Vida por vidas, ainda arrecadou centenas de doações de sangue. Essas histórias adventistas demonstram o compromisso de milhares de pessoas em ajudar necessitados, transmitindo amor e compartilhando esperança.